Filme maravilhoso e imperdível, um sonho possível. Vidarte, o Erlen está indo embora do Grêmio? Conta pra gente. A horas que estão se falando, né? Tirei comentarista de cinema. Mas o filme é bom mesmo, eu recomendo. Mas faz tempo, né? Porque o Erlen andou insatisfeito com o Grêmio, especialmente aquele Grêmio do Anderson Moreira. E com o Filipão, ele foi guindado a uma titularidade até inesperada, né, Débora? Quando ninguém imaginava que ele fosse, por exemplo, jogar o clássico Grenal e repetiu a escalação, pelo jeito é o titular mesmo do Luiz Felipe. E eu penso que ele deve ser o titular. Ele tem proposta pra jogar no futebol italiano, tem uma proposta. Está a Gliari, da Itália, o time. Exatamente, está bem informada. Só que eu tenho impressão, aí é impressão, não é uma informação, que o jogador, porque está de titular do Grêmio, ele tem, assim, aquela vontade de dar uma resposta. Como o Zé Roberto também recebeu uma proposta antes de ser guindado a um time titular, a lateral esquerda, também estava pensando em ir embora pro futebol do mundo árabe. Mas todos eles preferem ficar no Grêmio. A ideia é ficar no Grêmio, eles sentem o potencial com o Filipão e querem acompanhar o Filipão nessa caminhada. Mas muito, 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 assim, de especulação. Estou quase com certeza que tem muita especulação em cima disso. E essa camiseta aí, hein? O que não é especulação, é o nosso presentão pro pessoal de casa, a camisa número 20 de Charles Arandes. A gente ainda não falou como vai ser esse presente, na verdade. Não é como é que é, eu tô curioso. Mas vamos falar aqui no nosso campinho, ao longo dessa semana, o pessoal teve que ficar na nossa arquibancada todos os dias. Agora vai ficar com o Chaves, nós nos encontramos amanhã. Não vai mandar beijo? Pra quem tu mandou beijo? Pra quem tu mandou. Ah, o pessoal também lá da Paris de Adelsur, mandou um beijo pro seu Darcy. Eu tô até agora no Minha Colônia.